E daqui a pouquinho você confere aqui na TV Fla uma entrevista exclusiva com o sambista rubro-negro Dudu Nobre. E nesse clima musical tem mais um convite nosso pra você. Você pode estar aqui na festa de aniversário do clube cantando, é? Gostou da ideia? Quem explica pra gente mais essa promoção é nosso repórter Mauro Pet. MPB, todo mundo sabe o que significa Música Popular Brasileira, mas aqui no Flamengo essa sigla tem outro significado, é o Mengo Popular Brasileiro. E quem vai explicar melhor pra gente agora o que é isso, o Mengo Popular Brasileiro, é o Bruno Luciano, ele que é historiador do clube. É, Mengo Popular Brasileiro vai ser uma instalação no Museu do Flamengo, que vai relembrar as músicas que já foram feitas em homenagem ao clube. Não é Flamengo, é o clube do Brasil que tem mais músicas. Então a gente vai aproveitar isso no museu, o torcedor vai poder vir aqui e vai poder escutar qualquer música que foi feita já sobre o clube, né? Então agora a gente está criando um festival com o mesmo nome, Mengo Popular Brasileiro, que a pessoa vai poder criar músicas sobre o Flamengo de qualquer lugar do Brasil, posta a sua música no YouTube, manda o link pro site do Flamengo, onde tem lá explicando tudo, e a gente vai colocar as músicas no site pra receberem votos. As três mais votadas vão participar do Papo de Rubro Negro. O Papo de Rubro Negro é um evento que acontece na Gávea, que relembra a história do clube. Então vai ter esse Papo de Rubro Negro em novembro, e vai ter um júri com torcedores famosos do Flamengo, ilustres, e a melhor música que for ganhar aqui no Papo de Rubro Negro vai participar do show no aniversário do Flamengo em novembro, com data e local ainda a ser confirmado. E pra saber todos os detalhes desse festival, entra lá no site oficial do clube, flamengo.com.br, lá você encontra o regulamento direitinho, e vai saber como mandar a sua música pro Flamengo. Então ó, desafio lançado, hein? Faz a sua música, põe no YouTube e manda pra gente. É o Flamengo do Flamengo! E até o Brasil!